Olá, bem-vindos ao canal Luz Variedade, que bom que você está aqui. Se gostaram, já se inscreva no canal, deixa o joinha, não paga nada, é de graça. E ativa o sininho para receber as notificações, que aqui sempre tem receitas diferentes, sempre tem novidades. Outro dia eu fiz uma pizza de abobrinha. Gente, o que é aquilo? Ficou muito boa aquela pizza, vou ter que fazer hoje? Aí sobrou abobrinha, a abobrinha era muito grande, aí sobrou. Então hoje uma parte da abobrinha que sobrou, eu vou preparar um arroz ao forno, isso mesmo, arroz de forno, né? E fica maravilhoso, é uma receita muito simples, muito fácil de fazer. A sua família vai gostar muito, se não gosta de abobrinha, vai começar a gostar, tá? Eu vou lá preparar e já vou fazer o vídeo para vocês, tá? Já roda o vídeo aí. Pera aí, já vai rodar o vídeo. Esta abobrinha é a mesma que eu fiz a receita de pizza aqui no canal, pizza de abobrinha. Sobrou e agora eu vou fazer a receita de arroz ao forno e ainda vai sobrar abobrinha para outra receita. Eu retirei a casca e a semente, agora eu vou ralar. Eu tenho aqui 500 gramas de abobrinha ralada, sem a casca e sem a semente, tá? Então eu vou agora temperar. Estou adicionando aqui uma colher de alho, é aquela receita de tempero de alho, com pimentão. A receita está aqui no canal, tá? Aqui vou colocar o sal. Ai, orégano, não posso esquecer do orégano. Azeitonas também é muito importante nas receitas, deixa um sabor especial. Deixa eu misturar tudo aqui agora. Agora, aí eu vou adicionar aqui um copo de arroz. Eu vou usar o arroz parborizado. Esse arroz demora um pouco para cozinhar. Nesse caso, eu vou usar aqui um litro de água filtrada. Se o arroz for arroz branco, aí pode colocar uma quantidade menor de água. Mas, como esse arroz é parborizado, é necessário um litro de água para cozinhar. Aí depois vou embrulhar com papel alumínio. Aí é só levar ao forno. Olha que já embrulhei. Vou colocar 40 minutos no forno. Aí estará pronto. Vamos ver como ficou? Gente, que cheiro maravilhoso! Já estou com fome. E olhando essa receita pronta, imagina, né? Mas, antes de provar, vou colocar aqui um pouquinho de queijo ralado por cima. Pode colocar mussarela, se preferir. Hoje eu vou usar queijo ralado. Já, já eu vou almoçar. Pronto, agora vocês me dão licença. E agora eu vou almoçar. Estou com muita fome. Tchau!